Galera, sejam bem-vindos de volta ao canal Minha Vida E TI. Por que que o GTA 3 não está salvando? Na verdade ele salva, mas ele não está abrindo. Então me comprometi aí a procurar a solução. Quebrei cabeça, testei em vários... O Windows testei no Windows 98, no XP, no Windows 7 e no Windows 10 e realmente ele apresentava um problema no salvamento. Eu achava que era só no Windows 10. Então eu consegui uma solução. Então vou estar fazendo para vocês aí, demonstrando a solução e vou colocar o arquivo da solução para vocês baixarem e fazer a correção, certo? Primeiramente vou mostrar para vocês, num caso, o que eu vou mostrar para vocês aqui é opcional. Eu não precisei fazer no meu Windows aqui. Ele já faz a mudança automática. Por que? O jogo GTA 3 ele roda em 640, 480. Então se você tiver com uma janela, no meu caso, que tocou em 1280, por mim alguma coisa, está em Full HD e tem uma tela em cima que também está em Full HD. Então o que acontece? Eu estou gravando a tela aqui, então eu deixei uma câmera à parte aqui para mostrar o efeito, caso aconteça, de ele fazer a troca automática. Então, antes de fazer a solução, eu vou estar fazendo a execução do jogo. Eu vou executar antes de fazer a correção. Então eu estou aqui com a pasta GTA, cadê? GTA, acabei de palestir. Deixe-me ver jogos, deixa eu maximizar aqui, jogos, GTA 3D está instalado aqui. Essa pasta que está instalada é a instalação inicial. Eu não fiz nenhuma alteração depois disso. Então se eu executar aqui, eu não sei, eu não me lembro o certo se ele vai travar só a janela ou se ele vai travar o Windows inteiro. Então como vocês podem ver, ele está abrindo uma janela, já fez a troca para 640, 480. Note que eu estou na janela de cima, tem aqui embaixo na janela de cima. Ele já mudou, ele já fez a troca da resolução e ainda está em Grace. Eu até voltei, refiz a instalação e nem traduzi ainda. Vocês já sabem como fazer a tradução, vou deixar o card aí em cima para vocês assistirem o vídeo em que eu mostrei como instalar e como traduzir. Então eu vou aqui em Start e ele aparece essa letrinha, eu tenho que ficar mexendo o mouse. Tem um bug aqui, não aconteceu no Windows XP, nem no 7, nem no 98. Aconteceu aqui, você tem que mexer o mouse para poder aparecer, tipo que ele faz uma transição, um desvanecer de entrada. Então você mexe o mouse e a letra aparece. Eu vou em Load e ele, note que eu mexo o mouse novamente e ele vai travar. Travou. Como vocês podem ver, agarrou na janela aí e não sai dessa tela. Então para eu fechar, eu tenho que vir aqui na barra de tarefas e dizer, olha, ele já deu um erro. Como eu estou com duas janelas, assim que eu cliquei na barra de tarefas, já apresentou um erro. Antes disso, eu vou mostrar para vocês como fazer o programa executar em 640, 680, caso ele não esteja fazendo essa troca automática. Você vem em cima do arquivo GTA, propriedade GTA 3, propriedades, e ele tem aqui compatibilidade. Então antes de executar qualquer coisa, você vem, eu não preciso fazer. No meu caso, eu não precisei, ele faz automático, propriedade, você vai clicar em cima do arquivo executável, propriedades, vem compatibilidade, eu poderia deixar puro aqui. Se eu deixar puro, eu vou deixar puro e vou executar. Ele já faz a troca, ele está trocando, está mudando, já mudou para 640, 480, como vocês podem ver. E já executou o programa. Então no meu caso aqui, eu não precisei fazer essa alteração, eu deixei como estava. Eu vou sair do jogo sem executar o save, só que alguns inscritos declararam, relataram, né, que estava tendo problema. Então você vem aqui, eu não fiz essa demonstração no vídeo anterior, o vídeo anterior foi instalação, agora nós vamos mostrar os possíveis problemas. Então, em cima do arquivo executado, botão direito, propriedades, compatibilidade, não escolham o Windows 98 Millennium. Não vai funcionar, ele vai pedir o disco 2. Eu escolhi aqui o Windows 7 Pack 3, pronto, já marcou. E detalhe, aqui embaixo tem a opção para você marcar, executar a resolução tela 640, 480. Marca, marca e aplica. Aplicou, ok, pronto. Já deve solucionar o seu problema de troca de tela, ou talvez você executar e dar algum erro. E vou executar o jogo, e ele já vai abrir novamente. Olha, ele mudou para 640, 480. Pronto. Eu vou mostrar para vocês, porque às vezes esse efeito de troca de tela, gravado, você gravando a interface, não vai aparecer. Então eu vou, estou mostrando aqui na forma como vocês estariam vendo no monitor. Vou sair, porque ele não vai funcionar. E agora eu vou mostrar para vocês a solução. Então vocês já viram que ele trava. Você vai ler o arquivo, ele trava. Então qual é a solução? Eu consegui, eu consegui um arquivo. Está até salvo aqui, ó. GTA3 Corrige Save. Eu gravei com esse nome, eu vou estar disponibilizando para vocês esse arquivo. Detalhe, preste muita atenção. Primeiramente, você vai na sua pasta onde você tem o GTA. Você vai na pasta onde está o GTA. No meu caso aqui, ele está em jogos. GTA 3 Fix. Você vem aqui, renomeia, botão direito. Renomear. Escreve, por exemplo, GTA 3 Old. Pronto. Inclusive, se você executar ele, depois de trocar esse nome, ele vai tentar entrar no server. Ele vai executar o jogo normalmente, porque eu só vou estar alterando esse arquivo executável. Então eu vou deixar ele quieto ali, renomei GTA 3 Old. Vou localizar novamente o arquivo, porque aqui, ó, já está aberto aqui embaixo. Vou deixar para vocês baixarem esse arquivo. Eu já fiz os testes com ele. Então está aqui, GTA 3. Eu salvei com o formato zip, para você não precisar instalar o ARJ, o Inarge. Você já consegue abrir dentro do Windows 10. Mas, que é, talvez, acredito que a maioria de vocês vão estar utilizando. Então, GTA 3, eu clico, GTA 3. O arquivo está aqui, compactado. Abriu outra janela, compactado. Eu vou clicar nele, extrair para, direciona para o local onde você tem o jogo. Jogos, GTA 3 Fix. Então direcionei, simples. Ok. Pronto. Já extraiu. Se eu voltar lá, você vai notar que o arquivo já está lá. Ó, jogo, GTA 3 Fix. Pronto. Está lá. Com a data de hoje, ó. Na verdade, está com a data de criação do arquivo. 2018. 2018. E a renomeação aqui, o arquivo original aqui, 2002. Então, em 2018, alguém criou essa solução. Provavelmente, outras pessoas tiverem problema. Se você não conseguir direcionar o caminho, imagine que você fez esse download. Então, vamos lá. Você fez o download, foi para a pasta do download. Está aqui. Ó, download. Você clica em cima dele, botão direito. Botão direito, copiar. Vá para a pasta onde está o jogo. Ó, GTA 3 está aqui. Aqui é a pasta do jogo. A pasta onde estão todos os arquivos. Colo. Botão direito, colar. Pronto. Aí, você clica no botão direito e eu extraí aqui. Eu vou apagar o anterior para poder fazer o processo. Apaguei. Pronto. Não apaguei o original, não. Apaguei o que eu acabei de descompactar. Então, eu extraí aqui. Pronto. Já vai aparecer aqui o executável. Certo? Até aí, tudo bem. Acredito que sem problemas. Agora, detalhe. Eu não testei ainda no ISO 10. Eu testei no ISO 98 e o ISO XP. Vou testar com vocês aqui agora. Essa execução no GTA 3. Executei. Ele mostra aqui para você permitir. Sim. Já mudou a resolução. Detalhe que eu não fiz aquela alteração de resolução. Vamos ter que repetir o processo. Vamos marcar a moda de compatibilidade e a resolução. Eu já testei automático pelo ISO. E está funcionando normalmente. Não traduzir. Você já sabe como traduzir. Posso fazer, já que você insiste. Posso fazer antes de executar. Note que eu tenho um arquivo. Junto com o instalador que você baixou. Botão direito de copiar. Que está aqui. O American GTX. Vou na parte de GTA 3 fix. Novamente. Estou mostrando de novo. Já o terceiro vídeo que eu faço. Mostrando assunto parecido. Então, eu vou aqui. Em texto. Cadê? Texte, texto, texto, texto. Texte, texto. A pasta texte. T-E-X-T. Renomei o arquivo original. Então, American T-X-T. G-X-T. Vou botar. BKP de backup. Pronto. Alterar sim. Colar. Pronto. Agora já estou com o arquivo traduzido. Pronto. Só isso. Caso você não consiga, repita. Volte um pouco o vídeo aí. Muito fácil. Então, agora, novamente, eu vou executar o jogo. Estabei fechando a janela do jogo aqui. Tudo bem. Eu vou localizá-lo novamente. Jogos. GTA 3 fixe. Tem muita coisa pela frente. Então, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Muita coisa aí. Muitos jogos antigos. Executando. Novamente. A tela já mudando para 640, para 680. Porque esse modo você não vai conseguir ver no modo de gravação da tela. Jogo sendo executado. Já em português. Já em português. Iniciar jogo. Aí mexa o mouse. Só no caso, no seu caso, se aparecer esse jogo também, você movimenta o mouse que ele aparece. Vai clareando ali. Tem que carregar jogo. Eu já tenho aqui salvo. Eu salvei. Como vocês devem ter salvo também. E não conseguiu abrir. Agora. Tchan, 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 tchan. Vamos ver se ele vai abrir. Tchan, tchan, tchan. Então, foi um pouco mais. Agora sim. Tchan, 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 tchan. Tá aí. Tá aí. Tá aí. Tá aí o save. Abriu. Abriu o save. Olha só, cara. Abriu o save. Corrigido o problema. Corrigido o problema. Espero o like de vocês. Caso não tenha se inscrito, aí se inscreva. Já posso jogar normalmente. Aí você vai dizer assim, se eu for salvar novamente. Vai dar o erro. Aí vamos lá. Vamos salvar novamente. Salvando. E eu vou salvar aqui na entrada 3 livre. Pronto. Salvei. Sim. Ok. Ok. Ah, vamos testar. Vamos testar. Vou sair do jogo. Vou iniciar o jogo. carregar o jogo. Então eu saí só do jogo que tá em andamento. Pronto. E vou abrir a data de hoje. Tá sendo gravado 6 de setembro. Vamos executar. E tá aí. Tá aí o save. Abriu. Então aí agradeço aí os inscritos que fizeram aí o pedido. Espero aí que vocês curtam pra caramba esse jogo aí. Vai ter muita coisa. O próximo que eu vou colocar vai ser o GTA Vice City. Talvez coloque já até instalado. Pra você já só simplesmente copiar e jogar na pasta. Já traduzido em português. Certo? Então caramba. Muito feliz. Espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam. Se inscrevam aí. Compartilhem. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus. E até a próxima. E aí 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 E aí